Bem-vindo ao nosso primeiro podcast Crescimento Empresarial, primeiro episódio. Cara, você está participando de um momento épico, o primeiro episódio do nosso podcast. E a gente vai conversar hoje sobre, primeiro, para que vai ser esse podcast e etc. E eu quero apresentar aqui o time, além de mim, que vai fazer esse podcast que vai acontecer. Então, se apresentem. Olá, meu nome é Renata Pontes, sou CEO da We Believe e é uma grande honra poder estar aqui com você, tá, Conrado? Não é minha, imagina. Eu sou o Gustavo Perazolo, eu sou o Head Lead de Atendimento e Eventos também. E estou aqui na We Believe há dois anos e meio e é uma honra também estar com você. E aquela famosa ditada, né, Conrado? Turma 1 é turma 1. Turma 1, sempre é turma 1, exatamente. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar aqui nesse primeiro podcast, digam-me? A gente quer conversar um pouquinho sobre a sua história, Conrado, sobre a história da We Believe, para você contar para a gente um pouquinho sobre a história de sucesso da We Believe. Tá bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, pouca gente sabe que o nome da empresa é We Believe. É W-E-B-L-I-V. Pouca gente sabe disso. As pessoas conhecem muito o Conrado Adolfo e é importante falar que não é a respeito do Conrado Adolfo. É a respeito de uma quantidade enorme de We Believers. O que é o We Believer? É a pessoa que está conectada ao We Believe, é o colaborador, é o cliente, no final das contas. Então, são os We Believers. E por que esse nome We Believe? Tem uma história aqui que eu acho que é bem interessante contar. O nome We Believe nasceu do seguinte. Antes eu tinha uma agência. Então, em 2005 eu montei uma agência e eu vendi essa agência em 2011. E lá para 2010, que eu já estava pirando com aquele negócio da agência, cara, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu já estava pensando já em sair, em vender alguma coisa assim. E uma tarde eu parei. Eu parei e falei, cara, não dá. Eu vou parar aqui, vou desopilar. Só que eu não queria ir embora, porque eu estava lá dentro da empresa. Eu falei, cara, eu vou ficar pensando em qualquer coisa aqui. E eu falei, cara, e se eu criasse uma ONG? Foi assim que começou. Se eu criasse uma ONG, eu vou criar uma ONG. É isso, eu vou criar uma ONG. Aí eu comecei a pesquisar no Google sobre ONG. Aí eu descobri que existia uma coisa chamada OCIPE. Ah, não, então não vai ser ONG, vai ser OCIPE. Uma tarde inteira isso. Tipo, sei lá, de 2 da tarde até 6 horas da tarde. Mas o que vai ser essa OCIPE, né? Vou fazer o que com essa OCIPE? Já sei. Eu vou criar projetos baseados em web para transformar sociedades, comunidades. Mas como? E pirando, pirando nessa ideia. E aí, uma dada hora, eu pensei o seguinte, vai ser o seguinte. Vai ser uma OCIPE que a gente vai escolher projetos, uma escola, um hospital, reformar uma escola, por exemplo. Ou então, comprar livros para uma comunidade, poder ir para a escola, sei lá, alguma coisa. A gente vai abrir em faculdades esse projeto. E daí, a gente vai criar grupos. Eu tinha participado do Desafio Sebrae, que era uma coisa que eu achei muito legal, que era um grupo de estudantes e tal. E daí, a gente vai abrir um desafio que alunos de universidade vão poder participar. E eles vão apresentar o projeto deles para levantar dinheiro para fazer, por exemplo, a reforma da escola. Então, levantar dinheiro, como? Estou vendendo alguma coisa, montando um e-commerce e qualquer coisa. E vai ter um grupo de investidores por trás que vai bancar esse projeto. Então, os projetos poderão custar até, por exemplo, 50 mil reais e eles têm que fazer lá a meta. Então, se a meta fosse 100 mil, custaria 20, 30. Se a meta fosse 200 mil, custaria mais e tal, etc. E aí, os investidores iam aportar. E daí, até aquela... Por exemplo, digamos que a meta seja 100 mil reais para reformar uma escola. Daí, até os 100 mil reais, o dinheiro seria da escola. Passou de 100 mil reais, o dinheiro seria metade dos investidores e metade daqueles alunos. Cara, está na minha cabeça ainda isso. E daí, eu fiquei pensando, mas como é que vai se chamar isso? Como é que vai se chamar? E aí, eu falei, cara, tem que ser alguma coisa com o web, né? Só que vai mexer com vidas. Não foi tão rápido assim, lógico, né? E eu comecei a digitar um monte de coisa e tudo. E eu descobri que podia ser... Eu comecei a fazer trocadilhos, mas tem a ver. Mas é a gente, é a nossa vida. E aí, tinha... E aí, eu descobri, né? O web live, que eu queria que fosse live, mas eu não consegui o domínio com o e-final. Que também dava o we believe. Daí, esse trocadilho de web live, web live, we believe. Eu falei, cara, vai ser isso daqui. Nasceu assim em 2010. Aí, eu guardei o nome. Não montei a OSCIP, né? Como todos sabem. E... E daí, aquele nome ficou lá. Aí, eu... Com o domínio lá, perdido lá. E eu continuei. Aí, eu vendi a agência, 2011. Em 2012, eu... Eu comecei a dar... Eu comecei a dar as turmas 8Ps, né? O curso 8Ps, que eram as turmas pequenas ainda. Quando foi em 2013, eu lancei a empresa. E aí, a gente não sabia qual era o nome. Qual era o nome. Eu lancei a empresa que a gente tem hoje, né? E aí, eu falei... Gente, eu tenho um nome. Que era a Carol Dias e o Paulo Garra, né? Que foram os meus dois primeiros colaboradores. 0102. Eu tenho um nome. E aí, qual é o nome? O we believe. Aí, expliquei todo o conceito. Falei... Nossa, que legal. Vamos colocar esse nome, então. Só que... Falei... Pô, legal. Eu já tenho até o domínio. Quando eu fui buscar o domínio, eu tinha perdido o domínio. Porque eu tinha esquecido de pagar. Perdi o domínio. Falei, cara, não. Vai ser esse nome. Pronto. Vai ser esse nome. E aí, eu vi. Ele estava... Esse domínio estava à venda. Tipo, o Cedo Park. Essas empresas que vendem o domínio. Estava à venda, pô... Cara, não sei se era 10 mil reais, 7 mil reais. Era um número assim. E a gente tinha começado a empresa. Não tinha dinheiro. Eu falei, cara, a gente vai comprar esse domínio. A gente raspou dinheiro de onde não tinha. E comprou de novo o domínio We Believe. E eu falei, agora registra por 10 anos. Isso foi 2013. Ou seja, ano que vem a gente tem que renovar esse domínio. Pelo amor de Deus. Não perde o domínio. E aí, essa foi a história de onde nasceu o nome We Believe. E é um nome que, para mim, é muito forte. Representa muito, demais, demais, demais. Legal. E você falou que começou a fazer a imersão 8Ps. O que é isso? Vamos contar um pouquinho para a nossa audiência. O que é isso? Porque nem todo mundo conhece o que é a imersão. Sim. Em 2005, eu resolvi montar uma agência. Em 2005, eu resolvi montar... Gente, em 2005, marketing digital era mato. Mato alto. Em 2005. E aí, eu pensei nesse lance de marketing digital. Por quê? Porque em 2002, eu tinha descoberto o Alta Vista e a Rui Alta Vista. E eu fiquei pensando assim, cara, esse negócio vai crescer. É um negócio diferente de busca. E eu descobri o Google, que nem estava no Brasil ainda. Quando eu entendi o mecanismo do Google... Cara, eu fiz engenharia, né? Quando eu entendi o mecanismo do Google, eu falei, cara, esse negócio vai explodir. É muito genial isso aqui. Desde quando mesmo, marketing digital? 2000 e... 2002... Não, em 2005, eu comecei a falar marketing digital. Em 2005. Tinha o quê nessa época? Tinha nada. Tinha zero. Tinha o Fábio Ricota, que já estava falando disso também. O Paulo Kenzerzi, que é um gaúcho, que estava falando disso também. E, cara, eu acho que acabou. Eu acho que as referências vinham de fora, né? Porque o que você falou, não tinha nem o Google aqui no Brasil ainda direito. Na realidade, não tinha, mas nem tinha muita referência de fora também, porque o negócio era tão novo, que eu acho que a gente não sabia nem onde pesquisar. Era muito novo. Não tinha, né? Então, na realidade, eu vou até falar mais. Em 96, eu montei a minha primeira empresa, que foi um cursinho pré-vestibular, isso. E eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, em 96. Porque eu tinha montado um cursinho pré-vestibular e eu precisava de dinheiro para bancar o cursinho. Aí eu fui trabalhar numa agência, que foi a coisa que eu consegui trabalhar, na verdade. Eu nunca tinha trabalhado em agência. Mas, cara, tem uma história aqui. Será que eu conto? Cara, será que eu conto, cara? Porque foi o seguinte. Vamos suspender a história aqui do curso 8P's. Foi assim. Em 93, eu entrei para o ITA. Fiz lá para o ITA, entrei e tal, e aí eu ia ser engenheiro do ITA. Só que em 93, 94, 95, eu fiquei 3 anos lá, acho que 3 anos e meio que eu fiquei lá. Não, foi 3 anos. Eu saí. Acho que foi início de 96 que eu saí. Foi início, foi março de 96. Eu saí, na verdade eu fui desligado, porque eu já tinha abandonado a faculdade, já. E daí, eu mudei para Campinas. Cara, eu mudei para Campinas sem estar formado, sem um tostão no bolso. E mudei, assim, né? Falei, cara, vou para Campinas. E aí, viemos eu e mais dois amigos, alugamos um apartamento no centro, edifício Francisco Glicério, de fundos, que ficava de frente para uma igreja. Até hoje, a minha percepção de hora, ela é muito precisa. Porque a cada uma hora, bati o sino da igreja. E eu fiquei com isso na mente, né? A cada uma hora, bate um sino na minha cabeça. E daí, eu mudei para Campinas, não tinha nada. Falei, cara, o que eu sei fazer? Lá em São José dos Campos, quando eu estava estudando no Ita ainda, eu dava plantão e algumas aulas no ângulo Cassiano Ricardo, que é o ângulo lá de São José. Nem sei se tem ainda, mas deve ter. E aí, eu falei, a única coisa que eu sei fazer é montar, é dar aula. Então, vamos montar um cursinho para vestibular. Em outro podcast, eu conto essa história, uma história. Como é que eu montei um cursinho para vestibular do zero, do nada, sem dinheiro, sem nada. E aí, deu certo, a gente montou o cursinho. Só que, quando eu estava ali trabalhando no cursinho, eu falei, eu não posso tirar dinheiro daqui porque eu tenho que deixar o dinheiro aqui, mas eu também não tenho para viver. Vou arranjar um emprego. Já emprego onde? Falei, cara, eu estou dando aula em cursinho. Então, eu sou concorrente dos outros cursinhos. Vou tentar arranjar emprego e escola. O que eu sei fazer mais? E aí, eu peguei um caderno e comecei a escrever tudo o que eu sabia fazer. Cara, eu sei escrever, eu sei desenhar, eu tenho um raciocínio lógico, eu sei dar aula. E eu falei, olha, eu acho que, juntando tudo isso, depois de uma tarde pensando, o que eu sei fazer, talvez eu seja um cara que possa trabalhar em uma agência de publicidade. Eu me lembro que eu tinha visto o Austin Oliveto, aquelas histórias. Falei, cara, talvez eu possa ser um cara desse. E daí, eu criei uma agência. Eu criei uma agência chamada Imedgine. Mistura de Imedgine com Imedgine. Então, Imedgine. Que tinha, era I-M-A-G-E-I-N-N-E. Então, eu criei uma agência. Falei, cara, vamos criar uma agência. E o Pará, que era o Alexandre, né? Quando o cara veio para São Paulo, eu era o carioca, tinha o Pará e o Gaúcho, né? Os três perdemos o nome. E daí, o Alexandre, a gente criou uma agência. E eu falei o seguinte, olha, Alexandre, o seguinte. A gente vai criar uma agência, vai colocar o telefone aqui de casa. Ok? E eu estou pensando se eu devo continuar essa história ou não, mas tudo bem. E aí, foi o seguinte. Acho que poucas vezes aconteceu na minha vida. Eu criei essa agência e coloquei no meu currículo. Desde 90... Era 96, né? Desde 1996. Eu não coloquei o mês. Porque o mês era aquele, né? Era tipo, sei lá, fevereiro, não sei. E... Não, foi depois. Porque eu mudei para cá em março, em maio, abril. Deve ter sido em julho, vai. Desde... E 96, beleza. E aí, eu fui distribuir currículo em outras agências. Mas por quê? Porque não daria certo eu distribuir um currículo em agência tendo um currículo só de escola. E tinha uma escola, que era o Anglo. Aí, eu criei uma agência. Eu falei, bom, agora, já que eu criei a agência, eu agora trabalhei numa agência. Que foi a minha própria agência, que eu criei ontem. E aí, eu fui distribuir currículo. E eu cheguei. Cara, o desespero é a mãe da criatividade, né? Eu cheguei nas agências, distribuí o currículo lá em algumas poucas agências que eu achei nas páginas amarelas. Eu lembro até hoje, eu andando. Porque não tinha carro, né? Lógico, né? Era sol e... Sol de sapato. Distribuir currículo, imprimir lá uns 10, 20 currículos. Distribuir em escola e distribuir em agência. No final do dia, quando eu voltei para o cursinho, quando eu estava com o cursinho já, eu montei o cursinho em... Eu montei o cursinho em julho. Deve ter sido em agosto, setembro, então, isso. Me ligou. O telefone tocou. Lá, eu coloquei o telefone de casa. E aí, o Alexandre, que estava em casa, atendia. Eu falei, ó, durante esse mês, a gente atende com uma imagina e propaganda. O telefone de casa. Como a minha mãe ligava, imagina em propaganda, a minha mãe desligou. Eu falei, não, não. Sou eu. Sou eu. E daí, alguém ligou para casa. O Alexandre estava lá. Eu estava no cursinho, que a gente já tinha o cursinho já. E... É isso aí, exatamente. E daí, ligaram lá para o cursinho me procurando. E o Nassar, que era um cara que ele... Ele gerenciava um birô. Na época, no tempo dos dinossauros, funcionava assim. Existia uma coisa chamada fotolito, entendeu? Antigo isso, hein? Antigo, antigo. Fotolito. Eram quatro chapas, CMYK, né? Cian, magenta, yellow e black. Que você encaixava a chapa uma na outra, fazia o registro da chapa. E aí, você colocava na impressora. E ali, passava primeiro o Cian, o Ciano. Depois, passava magenta. E aí, saía uma peça do todo, que era a prova, né? Bom, etc. E... E essa empresa fazia os fotolitos e fazia a prova. Que era uma impressão, primeiro, para o cara que contratou ver e ver se as coisas estavam certas e tal, para depois mandar para a gráfica. Era assim que funcionava. E aí, eu fui trabalhar nesse birô. Por quê? Porque esse Nassar tinha sido professor de uma pós do ITA, de alguma coisa que eu nem lembro. E ele chegou para mim e falou, cara, esse cara estudou no ITA. No mínimo, esse cara é inteligente ou esforçado. Uma das duas coisas. E aí, me chamou. Aí, seis da tarde, eu recebi o telefonema. Às oito da noite, eu fui lá. Porque o birô ficava aberto 24 horas. E... E daí, ele chegou para mim e perguntou assim. Olha, eu vi que você foi do ITA e tal, não sei o quê. Eu dei aula lá, então você é inteligente, tal, tal. E eu queria te contratar. Agora, eu quero saber o que você sabe do nosso trabalho. Você sabe fechar um arquivo? Aí, eu falei, é, sei, lógico. Como assim, fechar um arquivo? Fechar, né? É, só fechar. Mas aí, depois que eu respondi, sei, lógico, eu fiquei pensando. Cara, essa pergunta é muito idiota. Não deve ser o que eu estou respondendo. Não é o que eu estou pensando. Isso é outra coisa, cara. E se for qualquer outra coisa, eu não sei. Mas agora eu já respondi o que eu sei. Como é que eu vou falar? Não, peraí, o que é fechar um arquivo? Vou ficar quieto. Aí, ele falou, é, você sabe, sabe o que eu sei, tal, não sei o que, beleza. Outras coisas eu sabia. Você vai mexer no page maker, sei. Você vai mexer no page maker e tal. Beleza. Aí, ele falou, então é o seguinte. Amanhã, você vai fazer um dia de teste, tá? E, não, são três dias de teste. Então, você vai. Ele me deu um livro e falou o seguinte. Eu quero que você monte esse livro. Você sabe inglês? Sei. Sei ler, razoavelmente. Não muito, tal. Mas, beleza. Então, você vai pegar esse livro aqui, que é um livro em inglês. E você vai traduzir. Vai fazer esse livro no page maker em português. Era um livro de máquinas termoplásticas. Nossa. Aí, eu levei o livro para casa. Aliás, ele falou, eu falei, posso levar esse livro para casa? Para eu dar uma lida? De repente, tem alguma palavra, porque eu já falei, cara, eu vou conseguir esse emprego de qualquer maneira. Eu não vou perder esse negócio. Posso levar o livro para casa? Era um livrinho de, sei lá, 40 páginas, não sei. Era um manualzinho, na verdade. Aí, ele falou, não, pode levar sim. Eu virei à noite traduzindo o livro. Em casa, com o dicionário, e escrevendo numa folha de papel. Tudo, porque aí um monte de palavras eu não sabia, máquinas termoplásticas. Eu ia no dicionário e virei à noite. Eu fui virado no dia seguinte, às oito da manhã eu estava lá, com um monte de folha anotada, com tipo, umas dez páginas do livro traduzidas. Aí, eu falei, bom, são três dias, o livro tem umas 30 páginas, eu traduzi dez por dia. Se eu virar as próximas duas noites, eu consigo terminar. Beleza, né? E aí, fui para lá, com um monte de anotação traduzido e comecei a trabalhar. Só que aí, eu comecei a sentir sono. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir virar três noites seguidas. É melhor eu conseguir fazer o máximo que eu puder hoje, porque a noite seguinte eu acho que eu não consigo. Aí, o pessoal chegou lá do almoço. Eu estava lá tentando conseguir aquele emprego. Aí, o pessoal chegou e falou, Conrado, o menino novo lá, que estava trabalhando lá, vamos almoçar. Eu falei, não, não, obrigado, eu já almocei. Eu não podia sair de lá, porque eu tinha que terminar aquele negócio o mais rápido possível. Então, eu fiquei o dia inteiro sem comer. Tipo, alguém me trouxe um sanduíche, sei lá. E eu, traduzindo o livro, aí peguei dicionário lá e comecei a traduzir também. E, chegou no final do dia, tipo, seis e meia da tarde, já passei do horário. Falei, cara, agora eu tenho que ir para casa comer e dormir. Mas eu já tinha feito, tipo, metade do manual já. E aí, eu sabia que nos outros dois dias ia funcionar. E aí, eu consegui esse emprego. Essa foi a minha entrada em marketing, publicidade. Se eu estou aqui hoje, foi por causa daquela noite que eu virei lá atrás. Porque, acho que um mês depois, acho que eu fiquei um mês lá, dois meses, por aí. Vou botar aí dois meses. Dois meses depois, apareceu um cliente lá para fazer uma prova que ele tinha uma agência, que era o Beto Lima, até hoje. Eu lembro dele. O cara é gente boa demais. E daí, ele sentou do meu lado, lá para ajustar, porque eu mexia no core, eu aprendi a fechar arquivo, né? Porque alguém lá, alguma alma boa do meu lado, sentou e me ensinou, né? O que era fechar arquivo, colocar os ângulos das cores e tal, etc. E daí, ele chegou e falou, Conrado, aí eu estava trabalhando lá, fazendo super empenhado, e ele viu que, pô, legal, o cara empenhado, né? O cara está ali querendo me ajudar mesmo. E ele falou, olha, eu estou abrindo uma agência, olha, malandro, né? Que ele me tirou de uma empresa para ir para outra. Eu estou abrindo uma agência e, se você quiser, fica com o meu cartão, se você quiser saber mais sobre isso. Falei, ah, né? Peguei, entendi! Peguei, peguei. Aí, liguei para ele, fui lá, a gente estava começando. Eu trabalhava na mesa da Brama, assim, que ele tinha tirado sei lá de onde também. Daí, a gente começou a agência ali, que chamava Ideale. Aí, depois, eu fui trabalhar numa outra agência, fiquei um ano na Ideale. Depois, fiquei um ano na Espaço, que é a agência de um cara chamado Silvio Bigon, pessoa incrível, encontrei no shopping outro dia. E ele leu meu livro, eu fiquei muito feliz, cara. Ele leu meu livro. E aí, sim, eu entrei no mercado de marketing, porque aí eu entendi marketing digital. Então, antes de montar o Ibelieve, fazer, montar a agência, montar o curso de 8P, tem essa história pregressa. Foi essa história que me colocou nesse mercado que a gente está hoje. Não foi que um dia eu cheguei e falei, nossa, vou montar uma agência. Não. Eu tinha trabalhado já em birô, eu tinha trabalhado em agência. E aí, eu estava com um cursinho para vestibular naquela época, porque era o que eu sabia fazer. E aí, eu quebrei em 2000. Em 2005, eu falei, cara, vou montar uma agência. E aí, sim, a coisa tomou esse rumo que a gente conhece hoje. E aí, depois que veio o Ibelieve e tal. Mas, em 2005, eu montei a agência. Marketing digital era mato. Era mato. Ninguém sabia falar sobre isso. Imagina. Na verdade, eu também não. Porque não existia material. O que eu comecei a fazer? Como eu tinha trabalhado em agência, e quando eu fui trabalhar em agência, e quando eu estava com o cursinho, eu comecei a ler muito sobre marketing, sobre como é que vende. Isso, em 96, quando eu montei o cursinho, eu acabei aprendendo meio que ali na prática, fazendo as coisas na prática. E quando eu fui falar em 2005 sobre marketing digital, o que eu fiz foi traduzir aquilo que eu sabia de marketing, de publicidade, de vendas, para ferramentas digitais. Então, não era. Porque, na época, a marketing digital, em 2005, era a agência clique fazendo banner. E a gente ganhava prêmio direto. Era o Cyber Lions, lá que era o prêmio de Cannes, de publicidade online. Mas era o que é banner, ideias geniais e tudo. E eu estava fazendo uma outra coisa. Quando eu montei a agência, que era a PubliWeb, o nome dela, a gente já tinha três jornalistas escrevendo conteúdo para os clientes. Porque eu pensava o seguinte, bom, o conteúdo vai ser bom para SEO, que é posicionar o site no Google, e também vai ser bom para persuadir. Porque eu tinha estudado vendas para caramba, porque eu que vendia matrícula lá no cursinho. Então, eu falei, cara, a gente vai colocar os gatilhos mentais. Eu tinha lido Armas da Persuasão, do Cialdini, isso lá em 2002, sei lá. E acho que antes até. Então, eu tinha lido livro de persuasão, de vendas. Eu colocava isso no texto dos clientes quando eu fazia site. Era marketing de conteúdo, só que não tinha esse nome ainda. Em 2005, não existia marketing de conteúdo. Hoje que tem marketing de conteúdo. É uma, cara, dinossauro, assim. Dinossauro total, cara. Muito legal. Me conta um pouquinho agora sobre a Webelieve. Você acredita que o seu propósito, o seu objetivo, de quando nasceu a Webelieve, continua o mesmo de hoje? Eu acredito que o nosso negócio tem que ser uma expansão da nossa missão. Então, esse é o primeiro ponto. E acho que o propósito, quando o dono da empresa tem um propósito firme, esse propósito não muda com a mudança da empresa. Ele muda a empresa, na verdade, para adequar melhor o propósito da empresa ao propósito que ele já tem. Tem uma frase do Leminski que ele fala, Esse desejo de querer ser a gente mesmo ainda vai nos levar além. E é exatamente isso. Quer dizer, quando você entra mais dentro de você e você descobre, de fato, qual é a sua essência, você vai muito além do que querer copiar alguém ou alguma coisa. Porque enquanto você está olhando para o propósito dos outros e você está querendo copiar o propósito dos outros, copiar a missão do outro, fazer como o outro faz, você está muito limitado. Porque você não está indo no seu máximo potencial. Agora, quando você, de fato, entra dentro da tua essência e descobre ou cria, e eu tive uma discussão outro dia de a diferença entre criar o teu propósito e descobrir o seu propósito. Porque todo mundo está falando, qual é o meu propósito? Vai, cria um, cara. Em algum momento eu criei o meu propósito e toquei assim mesmo. Porque precisa de alguma coisa maior, né? E agora, se é a criação, se é a descoberta, não importa, não importa aqui. Cara, você está no caminho e é isso que importa no final. Quando você entra dentro de você e você, de fato, descobre qual é o seu verdadeiro propósito, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que te movimenta, aquilo que te encanta, aquilo que te dá combustível, a empresa é apenas uma expansão disso. Não é assim, ah, eu queria tanto ser padeiro, ah, mas o que dá dinheiro é ser médico. Não, cara. O Abílio Diniz começou com uma padaria, com uma confeitaria que transformou no pão de açúcar. Se você está dentro do teu propósito, você vai além. Esse desejo de ser a gente mesmo ainda vai nos levar além. É isso. E aí ele nasceu ali, acho, naquela criação daquela ONG, né, que você fala, mas se materializou anos depois. Então, acho que vai muito da transformação, da criação e do seu desenvolvimento ali com aquela ideia, né? Isso. Que nasceu em algum momento ali, que você estava tentando sair um pouco do trabalho, criou ali a We Believe, acabou esquecendo, esquecendo assim, né, deixando ela de lado por um tempo, e aí sim você materializou ela quando você já tinha o time e entendeu o que era aquilo. Exatamente. Então, respondendo a tua pergunta, o propósito continua o mesmo. A empresa mudou, mas ela mudou para cumprir cada vez, de maneira mais íntegra, o propósito. Então, o propósito não muda. O que muda é a empresa. Não, não, assim não está legal. A gente não está cumprindo de maneira tão íntegra o propósito. Em 2013, eu... É engraçado que eu ouvi outro dia que a gente vai ter, em média, três carreiras na nossa vida, né? Cara, eu acho que eu já bati esse número aí. Acho que eu já estou indo para a minha quinta, sei lá. Só queria falar um pouquinho sobre o propósito. Você é tão poderoso, porque faz a gente todo dia acordar e poder trabalhar e poder entregar o seu melhor. Porque trabalhar por trabalhar tem um monte de lugar. Quebrar pedra todo dia, a gente está todo dia quebrando, mas sem um propósito é muito frio. É muito sem sentido. E poder trabalhar numa empresa, na We Believer, onde tem um propósito e as pessoas se conectam com o propósito, faz toda a diferença na vida do colaborador, na vida das pessoas, dos We Believers. Em cima disso daí, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Henri Thoreau. E ele fala, a maioria dos homens vive em um silencioso desespero. Cara, olha isso. Olha que poderoso e triste isso. A maioria dos homens vive em um silencioso desespero. Porque é exatamente isso. De todo dia você acorda, vai trabalhar. Não é aquela coisa desesperadora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Mas também não é aquela coisa, cara, que legal. É o silencioso desespero. Você vai lá e faz o que você tem que fazer, mas você não gosta daquilo. É um desserviço para a humanidade você fazer alguma coisa e desperdiçar o tempo da sua vida em algo que não tem significado para você. É um desserviço. Eu não sei quem foi que separou a palavra tempo da palavra vida, mas é a mesma coisa. Quando você desperdiça o teu tempo de vida, que é a tua própria vida, em alguma coisa que não faz sentido, é um baita desserviço. Cara, não é para você fazer aquilo. Então, o propósito de fato conecta você a algo maior e faz com que todo dia seja um dia incrível. Você possa entregar sempre o seu melhor, porque você está conectado com algo maior. E conta para a gente, Conrado, um pouquinho sobre o que é o propósito da We Believe, o propósito do Conrado, os valores da We Believe. Conta para a gente um pouquinho dessa história. O primeiro ponto é, uma coisa muito importante é saber que não é a respeito do Conrado. O Conrado foi o cara que no início do jogo chutou a bola e começou o jogo. Beleza. Mas agora são, para usar parábolas ou metáforas futebolísticas, que eu não entendo nada de futebol, né? São 11 caras de um lado, 11 caras do outro e tem mais um monte de gente em volta. Não é mais a respeito do cara que deu o primeiro chute na bola. Isso é muito importante. Tem uma frase que na We Believe, e vocês sabem, é muito forte. Por trás de cada empresa, e eu ouvi isso de um conhecido meu, e foi uma frase que me impactou muito. Por trás de cada empresa tem uma família. Quando quebra uma empresa, quebra uma família. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que quando a gente salva uma empresa, a gente não está salvando a empresa. A gente está salvando a família que tem por trás daquela empresa. Porque se quebrar a empresa, vai quebrar a família. E como eu já quebrei, eu consigo falar isso. Eu não tinha a minha família descendente, eu tinha a minha família ascendente, a minha mãe. Só que eu conheço muitas histórias de famílias que quebraram porque a empresa quebrou. Porque quando a empresa quebra, ela não é um participado, tipo, quebrou. Passado simples, né? Não. Ela é um gerúndio. Vai quebrando. Quebrando, exatamente. É um gerúndio que demora dois anos. E daí, quando chega no final e você está exausto, morto, destruído. Vai arrastando tudo. Vai arrastando tudo. É isso daí. Depois de dois anos, um ano, quando a empresa quebra de fato, você está morto, exausto, destruído. Alguém chega para você e fala. Beleza. Agora a corrida começou. Como assim começou? Cara, eu estou quebrado. Eu estou cansado. Não, não, não. Vai, 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 vai. Credor atrás de você. Corre, corre. E aí você começa a correr mais dois anos para resolver os problemas. Quando consegue resolver em dois anos? Quando não resolve em cinco? Ou quando nunca consegue resolver? Então, esse quebrando, esses dois anos, o quebrando, destrói a família. Porque não tem nada que prove mais o amor de uma família do que a falta de dinheiro. Quando começa a faltar tudo, a criança começa a chorar e aí não tem dinheiro para pagar a escola. Não tem nada mais poderoso que prove isso. Porque até com a doença, se você tem dinheiro, cara, você consegue ter uma qualidade mínima de vida. Sem dinheiro, você não tem nada. Tudo fica difícil porque o mundo foi feito para você pagar pelas coisas. A sociedade funciona. Se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, cara, não interessa. Funciona desse jeito. Tem que ter dinheiro para você bancar as coisas, para ter uma vida digna, minimamente digna. E aí quando falta dinheiro, e pior, não só quando falta, mas quando você começa a dever o dinheiro que você não tem. E todas aquelas outras famílias que dependiam de você começam a te cobrar, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha dinheiro. E tinha o cara que colava cartaz para mim em poste, que tinha bem menos do que eu poderia ter, com a família dele, me xingando porque eu não estava pagando ele. Aquilo doeu muito em mim, não porque eu não tinha dinheiro, mas porque eu estava prejudicando um cara que era o colador de cartaz, era um cara com uma instrução muito menor do que a minha, uma condição de vida muito pior do que a minha, e eu estava prejudicando aquele cara. Então quando quebra uma empresa, na verdade não quebra uma família, quebram várias famílias, as famílias todas que são em volta daquela empresa. E a partir disso, o propósito da We Believe, o motivo, o reason why, o motivo pelo qual ela existe, não é para salvar empresas, é para salvar famílias. Por isso que em 2013, eu comecei a lançar um produto digital chamado iJumper e tal, lá os sete dígitos e tal, etc. E em 2015 eu resolvi parar de lançar esse produto. Estava dando dinheiro, estava tudo certo, mas eu falei, cara, não é isso. Porque eu não estava ajudando famílias, eu estava ajudando às vezes um cara que ganhava dinheiro e ele, ganhava aquele dinheiro e gastava com ele. E pior ainda, esse cara pegava o dinheiro e ele, fazendo um lançamento, fazendo um perpétuo, fazendo um produto digital, que eu ensinava ele a fazer, e ele comprava uma BMW. Ele comprava, ele estava concentrando ainda mais a renda. Não estava distribuindo a renda, estava concentrando a renda. E aquilo me deu um negócio que eu falei, cara, tem que parar com isso. Não, não dá, não é isso. É contra o propósito, não é o objetivo. Não é o objetivo. Eu estava ganhando dinheiro, algumas pouquíssimas pessoas que conseguiam executar aquilo, estavam ganhando dinheiro, porque é muito difícil, é muito difícil você sair... Cara, você trabalha numa loja de calçados e, de repente, você quer ficar milionário e vendendo produto digital. Cara, é um abismo. Você tem que saber cópia, você tem que saber tráfego, você tem que saber tecnologia, fazer integração de páginas, você tem que saber... Hoje ficou um pouco mais fácil, porque tem empresas que já fazem isso. Na época, em 2013, cara, estava no início do mercado. Não tinha nada disso. O cara tinha que fazer tudo sozinho. Não era muito difícil. De cada 100, talvez 3 conseguissem fazer o produto digital dele, etc. E não tem nada de errado, é um negócio, é um mercado como outro qualquer. A questão é, não estava alinhado com aquilo que eu queria. Eu queria salvar famílias e salvar... E eu não tinha muito isso claro, né? Só que, a partir do momento que isso ficou claro para mim, não dá para desver aquilo que você já viu, né? Do tipo, cara, acabou. Do tipo, de um dia para a noite, pronto, acabou. Por isso que o propósito da We Believe é tão forte. O nome We Believe, a origem dele. Nós acreditamos, quer dizer, nós nos movemos pelas nossas crenças. Se a gente acredita que a gente é fraco, a gente é fraco. A gente vai agir como fraco, a gente vai evitar problemas porque a gente é fraco, etc. Se a gente acredita que a gente é forte, a gente vai agir como forte. E aí a gente vai para cima, a gente vai movimentar todo mundo e tal. Mas é a crença. Não existe fraco ou forte. Existe aquilo que você acredita que você é, acabou. E a partir do momento que você acredita, você vai para cima. E eu gosto muito do We, o nós, né? Nunca é a respeito do eu, sempre é a respeito do nós. Nunca é a respeito de uma pessoa só. E uma outra coisa que eu percebo muito é que quando você está no início do jogo e você começa a fazer dinheiro, você passa a acreditar que é a respeito de você. Porque você chega e fala, pô, cara, e eu passei por isso. Pô, eu passei por uma faculdade difícil. Eu larguei a faculdade falando, não, não, isso não é para mim, eu vou montar meu negócio. Eu montei meu negócio, começou a dar certo, falei, cara, eu sou o cara. Eu sou o cara, velho, eu sabia disso, eu sou o cara. Nossa, eu tenho algum dom especial, eu sou incrível. E aí eu quebrei. Aí eu falei, pô, peraí, eu não sou o cara. Cara, eu acho que eu não sou o cara. Comecei a desconfiar que eu não sou esse tal do cara aí. O cara é outra pessoa. E quebrar foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso vai dar corte, hein? Vai dar corte aí, né? E eu acho que a gente vê muito lá no We Believe, que é a construção disso tudo e quanto isso ficou intrínseco ali, né? Porque você viveu isso, você sentiu isso, mas a gente absorveu de você toda essa história, essa construção. Que aí vem desde a época que você estava na agência, que não era sua ainda, mas aí teve a criar o We Believe, que é o We Believe ali, que ficou ali um pouco na ideia de ajudar outras empresas através da ONG, através da ONG, através da UNIPE ali. E isso vai evoluindo e tudo isso que você vai passando para a gente, a cada treinamento, tudo que a gente escuta das histórias, vai criando isso dentro da gente também. É muito forte. O nome We Believe é muito forte. Sim. E quando a gente entra em uma empresa e você entra em uma empresa que se chama We Believe, nós acreditamos, fala, gente, eu faço parte de uma estrutura incrível onde as pessoas acreditam no que fazem. E o propósito da empresa que é ajudar famílias através dos pequenos e médios empresários também é muito forte, porque eu estou trabalhando para ajudar famílias. E todo mundo que está conectado conosco, sejam os We Believers, sejam os nossos clientes, os fornecedores, todo mundo acaba se conectando conosco pelo mesmo propósito, por acreditar e para ajudar famílias. Todo mundo está envolvido nesse processo. É isso aí. E é muito rico isso. E é muito forte, né? Está muito intrínseco, né? Está muito sólido. Muito sólido. É isso mesmo. E esse propósito é tão forte que mesmo as pessoas que já saíram da We Believe continuam amigas. Né, Gustavo? Sim. O pessoal continuam unido, né? Se conheceram na We Believe e continuam unidos. Sim. E quando, na medida que algumas pessoas saíram, ainda continuam ali, vão para o mesmo projeto. Tem gente que está no mesmo projeto há anos desde que... Isso aí é muito legal. É. E é assim a solidez para mim. Não, os dois primeiros colaboradores que eu tive, lá o Paulo Garra e a Carol Dias, são grandes amigos, ainda hoje. Isso foi em 2013, faz quase 10 anos. Eu conheço os caras há 10 anos. São amigos. A Carol foi com o marido dela, que é o Guilherme, para o Canadá. E aí, eu que fiz a carta de recomendação para ela. E a revidência fala, e aí, como é que está aí? E tal. São amigos. O Paulo encontrou outro dia num evento. E aí, cara, como é que você está? Como novidade? Isso é muito bacana. Porque isso fica tão intrínseco que é o algo maior que nos conecta. Olha, quando você participa de alguma coisa e que existe algo maior, que é a conexão entre essas pessoas, mesmo que as pessoas saiam do local, a conexão continua. E das pessoas continuam, amigas. E eles estão sempre próximos. Se tem live, eles estão na live. Se tem evento, eles estão no evento. É isso aí. Exatamente. Eles estão sempre muito próximos. Exatamente. Então, esse propósito de ter o negócio, não o propósito, mas o conceito de ter o negócio como uma expansão da tua missão, do teu propósito, é que faz com que a empresa não seja uma empresa. A empresa seja um caminho. E eu falo muito isso. A We Believe não é uma empresa. A We Believe é um caminho. Existe uma missão e a gente possibilita a missão por meio da empresa. Porque a empresa é um instrumento legal para você possibilitar que várias pessoas trabalhem em alguma coisa que elas acreditem e que a coisa tenha regras, né? A coisa funcione. Então, a empresa é uma maneira de viabilizar a missão, de viabilizar o propósito, de viabilizar a crença. Não é todo mundo se juntando e fala, gente, vamos aí. Fica descentralizado, fica bagunçado, não tem eficiência. A empresa traz eficiência para a tangibilização, para a realização de algo muito maior que é a base, né? Que está ali embaixo, né? Que é a base desse negócio. E a We Believe é isso, né? Acho que a gente podia contar um pouquinho para todo mundo o que eles podem esperar desse podcast. Afinal, é o nosso primeiro episódio e tem muita coisa legal vindo por aí. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu vejo o seguinte. Nos Estados Unidos, e eu olho muito para o mercado de lá, né? Até porque a gente está indo para lá. O PIB dos Estados Unidos é 20 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares. Na verdade, diminuiu agora, né? É 1,8, eu acho, agora. Mas vamos botar e arredondar para 2. Já existe uma diferença de 10 vezes um PIB para o outro. Essa é a primeira informação. Segunda informação é, as pequenas e médias empresas nos Estados Unidos têm participação, se eu não me engano, o último dado deve ter sido de 2016, 2017, de 44% no PIB norte-americano. No Brasil, chegou a 30% agora. Então, quer dizer, é uma diferença de 50%, sendo que já existia uma diferença de 10 vezes um PIB para o outro. Então, por que é importante falar isso? Porque nós também somos um país grande. Estados Unidos está com 330, 320, a gente está com 220 mais ou menos. País grande, país massivo, com muitas empresas. E existe um caminho muito longo para as pequenas e médias empresas se desenvolverem no Brasil e fazerem do Brasil uma nação mais igualitária. E quando eu falo igualitária, é muito importante que todo mundo entenda que eu sou um capitalista. Eu sou capitalista, ponto. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de crescimento, eu gosto de empresa. Porém, eu acredito no capitalismo como uma ferramenta de transformação social, não uma ferramenta de rolo compressor. E existe o capitalismo rolo compressor também. Não, não é isso que eu estou falando. E por isso que eu acredito tanto em ajudar as pequenas e médias. Eu não escrevi um livro para ajudar as grandes empresas. Elas não precisam de tanta ajuda assim. Eu até fiz alguns trabalhos e tal, mas cara, legal, bacana. Mas o livro, o conteúdo não é para lá. Eu até consigo ajudar, mas não é para lá. O livro é para pequenas e médias empresas. Porque quando você ajuda a pequena empresa, quando você ajuda a loja de calçados ali do bairro, ela faz dinheiro, só que ela faz dinheiro aumentando equipe e a equipe são os colaboradores que moram na região. E aí você começa a desenvolver as localidades. Você não desenvolve só São Paulo. Você desenvolve também as cidades no interior, as cidades menores. Muitas vezes quando a gente vai para os Estados Unidos, não todos os lugares, lógico, mas na maioria, você vê cidades pequenas muito bem desenvolvidas. Pequenas, cidades que tem lá, sei lá, 20 mil habitantes. Cidade pequena, super desenvolvida, saneamento, calçamento. Por quê? Porque tem uma economia girando ali. E a maneira como isso funciona, tem uma instituição lá que é a Small Business Administration, que é como o Sebrae daqui, que trabalha de fato para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Logicamente que tem um monte de defeito e tal, como tudo. Mas é mais eficiente do que o que a gente tem aqui. Então, eu vejo que existe um vácuo, um buraco, em, de fato, e está começando a, isso está começando a mudar, mas é muito grande, no Brasil é muito grande, tem que ter muito mais gente trabalhando para isso funcionar, um vácuo entre os incentivos que as grandes empresas têm e os incentivos em que as pequenas e médias empresas têm. É muito cruel para o pequeno e médio. E a gente tem uma média empresa, a gente sabe disso. É muita pressão no pequeno e médio, de todos os lados. Isso, é isso daí. É muito solitário para o pequeno e médio. E o conhecimento também é distante. É distante. A ajuda é difícil. É caro. O dinheiro é caro para o pequeno e médio. Então, é uma briga de foice no escuro. O cara tem que ser um leão, o cara tem que ser um herói. E eu falo, eu admiro os pequenos e médios empresários. Eu tenho uma admiração por esse cara. Ah, mas eu sou pequenininho. Não, você não é pequenininho, você é um herói. Você é um leão. Você tem filho, família, empresa, está cuidando dos pais e está fazendo esse negócio funcionar, às vezes não dá lucro, aí você fica sem dinheiro, aí tudo bem, a família entende, vamos continuar lutando. Cara, isso é um ato de heroísmo. É um ato de heroísmo isso. Ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo. O Tom Jobim tem uma frase, que na verdade não é dele, é de um economista holandês, o Brasil não é para amadores. Não é. Cara, meu Deus, cara. Que isso, onde que a gente está, cara? A gente tem que mudar esse negócio. Só que a gente sozinho não muda. Mas a gente mudando, os agentes de mudança, aí a gente consegue mudar. O empresário é um agente de mudança. Se ele tiver lucro, ele não vai comprar a BMW. Ele também pode comprar, não tem nenhum problema comprar a BMW. Mas ele vai também comprar mais pão na padaria ali da esquina. Aí ele vai contratar o dentista que ele não vai há cinco anos. Ele vai colocar o filho dele numa escola melhor. Ele vai conseguir comprar livro para o filho. Ele vai conseguir comprar roupa para o filho. Ele movimenta a economia. Consegue contratar pessoas para trabalhar na empresa. Contrata pessoas, dá mais emprego. Contrata fornecedor. Isso. Eu acho que ele atinge o ecossistema ali de uma maneira muito mais abrangente do que ajudando as grandes empresas. Exatamente. O governo já dá esse... Isso. A grande empresa, beleza. Lá também tem o papel delas. A questão é, a maioria não é brasileira, ou seja, parte dos dividendos vai para fora e, segundo, os acionistas, a maior parte dos acionistas são os caras que já têm muito dinheiro. Quando você pega uma pequena empresa, o acionista, o cotista, na verdade, é o sujeito, é a família. Só que ele distribui mais o dinheiro, porque o dinheiro dele é o dinheiro da sobrevivência. É o dinheiro de comprar o pão, de comprar o leite, de botar o filho na escola, etc. E isso distribui renda. Distribui renda de uma maneira muito, muito... Primeiro, localizada. Uma grande empresa, ela ajuda a comunidade que ela está, que é um lugar. Que é uma grande empresa em um lugar. Quando você ajuda as pequenas e médias, elas estão espalhadas em todos os lugares do país, em qualquer situação, em qualquer cidade, vilarejo. Tem lá uma empresinha, pequenininha, faturando 5 mil reais por mês. Pô, mas se ela tem lucro, ela tem lá um colaborador, o dono da empresa tem um dinheiro para distribuir na comunidade, contratando. Estou checando aqui, as PMEs circulam 27% do PIB do Brasil. Não chegou a 30% ainda. É muita coisa. É, mas pensa que nos Estados Unidos é 44%, ou seja, tem muito chão ainda. Num país de 23%, ou seja, tem muito chão e mais ainda. Ou seja, tem muito chão. É um negócio assim, monstruosamente grande. E órfão. É um gigante órfão. E não é nem adormecido. Porque ele está acordado e está lutando para conseguir fazer as coisas. Mas ele está em um ambiente muito hostil. E esse gigante são os milhões de pequenos empresários que pequenininhos eles não conseguem muita coisa. Ali, sozinhos. Mas quando se junta, quando tem conhecimento, comunidade, organização, tem gente falando cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e o cara começa a fazer o que funciona, esse negócio explode. Eu acredito nisso até o último fio de cabelo. Se a gente muda a pequena e média, a gente muda o país inteiro. O cara com lucro, ele para de cair em... Quando a gente está em pleno emprego, quando a gente está com emprego, o emprego foi, para mim, a terceira maior invenção da humanidade, depois do fogo e da roda. Quando o cara está com emprego, ele está com o dinheirinho dele, ele para de cair em promessa populista de político corrupto e picareta. Ele para de vender o voto dele, aí ele vota melhor. Ele tem dinheiro para comprar o tempo dele, para ele conseguir, cara, se instruir melhor. A gente fala que as pessoas não leem. Cara, como assim elas não leem? Elas não têm dinheiro para comprar o livro. Leve uma fortuna. Porque é lógico que o cara não lê, o cara tem que comer. Tem que trabalhar para colocar dinheiro em casa. Está ocupado sobrevivendo. Exatamente. Ele tem que ter dois turnos. Ele sai de um trabalho que ele sai às 5 da manhã de casa e começa o outro às 6 da tarde e volta para casa à meia-noite, não vê o filho, não vê a mulher, não vê o marido. Como que esse cara vai ler? Como? Não tem como. A gente está na Europa, por um acaso? A gente está no Brasil. A gente está num país hostil. Para esse cara, é um país muito hostil. Agora, quando o empresário passa a ter lucro, ele passa a contratar mais gente, a gente está com 33 milhões de gente passando fome. É mais de 10% da população. É muita gente. É muita gente. Mas é muita, não é pouca. É muita gente. É muita. É uma quantidade absurda de pessoas. É maior que a maioria dos países da Europa. Quando a gente ajuda o empresário a dar emprego para um desses 33 milhões e a gente ajuda os empresários em massa, em escala, para muitos darem emprego, a gente muda o país inteiro. A gente muda tudo. Porque esse cara com emprego, primeiro ele para de passar fome. Porque um pai de família passando fome, ele vai para a rua e rouba. E se precisar, ele mata. Porque ele não vai deixar o filho dele passando fome. Ele não vai deixar. Ele fala, cara, o que eu tenho que fazer? Ano após ano, a vida machucando esse cara e caindo para cima dele. Algumas pessoas são violentas por natureza, ponto, acabou. Mas a maioria, cara, eles querem fazer o certo. Mas não dá. A sociedade não permite esse cara fazer a coisa certa. Não dá. Ele não consegue fazer. Dá emprego para esse cara, para você ver. Dá emprego. Ah, as pessoas não querem trabalhar. Não, elas querem trabalhar sim. Elas querem. Elas querem trabalhar. A questão é que tem tanta coisa em torno disso que o cara não consegue. Ele não tem nem ferramenta para isso. Ajuda o dono da padaria, da comunidade a ganhar um pouquinho mais de dinheiro para contratar alguém. Ele vai contratar. E vai ter gente lá para trabalhar. Ah, mas o cara, ele não quer entregar as coisas. Treina esse cara. Tem que treinar o cara. O cara saiu de uma situação de hostilidade total. Treina o cara. Fala para ele que está tudo bem, que você confia nele. Treina, ajuda, dá suporte. Exerce liderança. Faz gestão em cima desse cara. Vai funcionar. Vai funcionar. Países palpérmios se transformaram em países razoáveis por conta de quê? Educação. E aí a gente vai pegar o caso da Coreia e tal, etc. Educação, através de emprego. Distribuição de renda. Distribuição de renda. Programa de distribuição de renda. Agora, o programa de distribuição de renda no Brasil, que eu acredito, é dar emprego. Dar emprego para a galera. Acabou. E quem vai dar emprego é a gente, dono de empresa. Para isso a gente tem que ter lucro. Para isso tem que ter gestão. Tem que ter liderança. Tem que saber o que está fazendo. E isso muda um país. E quando a gente muda o país, cara, a gente muda tudo. A gente muda o destino do nosso bisneto. Porque a gente mudou o contexto. A gente não mudou só a empresa. Uma empresa. Um, cara. A gente mudou o contexto todo. Mudou tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Tem uma história importante aqui. Quando eu estava fazendo o cursinho, eu... Cara, família pobre e tal. Não tinha dinheiro. Aquela velha história de 90% dos brasileiros. 99% dos brasileiros. E aí eu falei. Eu entendi. Cara, eu vivia em Rio de Janeiro. Eu morava na Tijuca. Então, não era um bairro muito pobre. Era classe média baixa. Eu morava num lugar não muito bom ali da Tijuca. Mas ali. Estava ali. Estava ali. Estava no jogo. E... E daí eu entendi o seguinte. Primeiro, eu olhei em volta e falei. Beleza. Eu vou... Eu tenho que sair daqui. Ponto. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que trazer minha mãe também daqui. Eu acho que ela sozinha não está conseguindo. Eu acho que não era... Não foi tão claro assim o meu pensamento, né? Mas eu tenho que sair daqui. E daí eu entendi o seguinte. Como que eu consigo sair? Trabalhando e estudando. Ponto. Acabou. Para mim ficou muito claro isso. Se eu trabalhar e fizer dinheiro e se eu estudar, se eu tiver competências. Lógico que não estava nesse vocabulário, né? Vocabulário corporativo. Eu consigo sair daqui. Bom. Comecei a trabalhar com 11 anos. Eu vendia pulseira. Por isso que eu gosto muito de pulseira, né? Eu vendia pulseira na escola. Eu aprendi a fazer pulseira com o nome. Eu cortava alça da... Alça de sacola das casas da banha. Que era o supermercado que tinha no Rio de Janeiro. A sacola era de papel e a alça era de um plástico mais rígido. Então a gente cortava aquela alça. E aí eu emendava uma alça na outra ali. E fazia com linha, pulseira com o nome. Talvez alguém se lembre disso aí. E aí eu comecei a vender pulseira com 11 anos de idade. Eu estava acho que na quinta série. Ou na quarta. Acho que estava na quarta série. Quarta série. Comecei a vender pulseira. Comecei a fazer um dinheirinho. Falei, pô, que legal, cara. Comecei a fazer um dinheirinho. Aí minha mãe, ela não precisava mais me dar dinheiro para merenda. Porque eu já tinha. Se fosse em dias de hoje, né? Acho que eu vendia pulseira por, sei lá, um real, cinquenta centavos. Nem lembro, né? Se fosse em dia de hoje. Mas aí eu vendia lá quatro, cinco, seis pulseiras por dia. E aí começou a virar uma modinha na escola. A pessoa queria pulseira. Outras pessoas também começaram a fazer pulseira. E descobriu que era concorrência, né? Aí eu tive que criar diferenciais, né? Já descobri cedo. 11 anos de idade. E daí eu comecei a vender, comecei a fazer um dinheirinho. Falei, pô, que bacana você gosta de fazer dinheiro. Cara, eu consigo eu, com o meu esforço, fazer o meu dinheiro para comprar a minha merenda. Um negócio que eu vou comer daqui a pouco. Pô, que bacana isso. Eu lembro desse sentimento muito claramente, assim. E aí continuei. Aí depois montei equipe de festa. Cara, eu fiz um monte de coisa. Dela particular. Tinha uma época. Tinha uma época. Eu entrei numa... Nessa época, né? Entre 11 e... Entre 11 e 17 anos ali. Eu entrei numa época, numa... Eu li um livro. Eu li um livro. Uma amiga minha, Débora Bacelar, ela me indicou um livro. Chamado Eram os Deuses Astronautas? Erich von Däniken. Que foi o que originou a série Alienígenas do Passado, que tem hoje. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é muito incrível. Eu, nerd, olhei para aquilo e falei, cara, tem alguma coisa aqui. E comecei a estudar tudo o que tinha sobre pirâmide, pêndulo, radiestesia, pêndulo, quiromancia, leitura de mão, mapa astral. Parô, maçom. Nossa, eu era um guruzinho, cara. Eu era um guruzinho. Eu... O panático dos números e indicadores lendo... Exatamente. Numerologia, numerologia. Eu comecei a ler de tudo. Eu passei, acho que uns 3 ou 4 anos, assim, muito fundo e lendo e estudando isso. Virei Rosa Cruz. Não combina. Não, hoje eu, cara, hoje eu saí um pouco... Um pouco não, eu saí bastante isso. E daí, aquele conhecimento, eu comecei a falar sobre aquilo, porque eu estava mergulhando naquilo. E aí, algumas pessoas, outras meninas lá da sala, começaram a me perguntar, lê minha mão, lê minha mão, lê minha mão. Aí eu comecei a botar carta de tarô também e tudo. Aí eu comecei a cobrar. Cara, eu comecei a vender os meus serviços de metafísica, né? Não é esse o nome. Esotéricos, vai. E hoje, algumas coisas eu ainda acho diferentes, se não consigo entender, outras eu não acredito e tal, mas eu saí disso. E daí, eu comecei a cobrar. Eu comecei a fazer dinheiro vendendo pulseira. Daqui a pouco eu estava dando festa. Daqui a pouco eu estava cobrando para botar carta de tarô. Daqui a pouco eu estava cobrando para lê mão. E por aí vai. Gente, só para deixar claro, não combina porque é um engenheiro do Ita, tá? Não cheguei a formar. Não formei, mas ok. Minha cabeça é engenheira totalmente. Não, mas tem muita lógica em muitas dessas coisas. Tem muita lógica. Eu olhei e falei, cara, tem lógica aqui. Algumas coisas são totalmente lógicas, mas algumas tem alguma lógica. Eu comecei a vender uma pastral. Eu fazia uma pastral na unha, desenhava ali com compasso, tudo certinho. É, eu vendia uma pastral. É ali, a Lilith, meu ascendente. Onde que estava a minha lua, onde estava o sol. É, cara. Eu vendia uma pastral. Eu ainda lembro de algumas coisas assim. As conjunções e tal. Aí, beleza. Muito matemático o negócio. Aí, beleza. Lembra que isso foi antes de eu fazer engenharia, né? E daí, eu falei assim, bom, eu tenho que estudar e eu tenho que estudar e eu tenho que trabalhar. Eu já estava trabalhando. E eu estava estudando na escola. Beleza. Aí, uma data da hora, eu descobri o seguinte. É, eu vou, eu vou fazer uma, uma faculdade boa. Aí, eu perguntei. Gente, qual é a melhor faculdade que tem? Aí, alguém falou. É o ITA. Se tivesse falado, é a USP, eu teria isso. Se tivesse falado, é a UNIP, eu teria isso. Se tivesse falado, é a faculdade nos Estados Unidos, eu teria isso. Qual é a melhor faculdade que tem? ITA. Beleza. Então, eu vou para o ITA, então. Bom, botei aqui. Não sabia nem o que tinha no ITA. Eu perguntei. O que tem no ITA? Engenharia. O que é engenharia? Porque você está na escola, né, cara? Na escola, você é ignorante. Você não entende como é que o mundo funciona. O que é engenharia? Engenharia é um monte de coisa. Ah, é? Então, dá para fazer um monte de coisa? Dá. Ah, então eu vou fazer engenharia. Porque aí, eu faço um monte de coisa. Olha isso. O meu critério de decisão, não tinha como dar certo esse negócio, né? Qual a melhor faculdade? E o que tem lá? E o que é isso que tem lá? Beleza, eu vou fazer isso, então. O critério de escolha foi péssimo. É, não. Foi péssimo, né? Imagina, não tinha como dar certo isso. E... Daí eu falei, bom, mas o ITA é a melhor faculdade? O vestibular é muito difícil. O que eu tenho que fazer para entrar no ITA? Aí eu comecei a traçar um plano. Tem que fazer um cursinho. Como você nunca foi um aluno muito brilhante, porque eu não era aluno brilhante. Eu tirava a minha nota 7, 7,5. Fiquei de recuperação em inglês, um ano e tal. Mas eu era um aluno mediano ali, né? E... Aí eu falei, bom, eu não vou conseguir passar no ITA de cara. Fazendo a prova e passando. Esquece. Vou ter que fazer um cursinho para o ITA. Beleza. Então, aí eu descobri um cursinho chamado Impacto. que ficava no Rio de Janeiro, lá do Roquete. Professor Roquete. Aprendi muito com ele. E aí eu entrei no Impacto. Então, eu fui lá. Minha mãe lá, se matando de trabalhar para conseguir pagar a mensalidade do Impacto. Não era barata. E eu, primeiro ano, eram três turmas. Toda semana, você fazia uma prova. A cada quatro semanas. Então, você fazia a prova de Física, Química, Matemática e Desenho Geométrico, né? Português e Desenho, acho que era isso. E... Que era uma matéria que tinha no ITA. Não tinha... Não tem História, Geografia e Biologia no ITA. No vestibular do ITA, né? E daí eram quatro provas, quatro domingos. A prova era todo domingo. Tinha aula de segunda, sábado e no domingo tinha a prova. Então, daí que você vê de onde veio o meu estilo de ir até as quatro da manhã na imersão e tal, etc. Era assim, cara. A parada era espartana e eu aprendi. Funcionou. Eu não estou traumatizado. Não estou... Não, eu estou bem. Está tudo certo. Então, funcionou. E... E daí, eu fiquei o primeiro ano. Então, de acordo com a sua classificação, você ficava na turma 1 que tinha 70 alunos, na turma 2 que tinha 200 ou na turma 3 que tinha 300. Eu, durante o primeiro ano inteiro, eu ficava na turma 3. Eu nunca conseguia passar para a 2 que dirá para a 1. A 1 só tinha 70 alunos e era a galera mais high level que estava ali num nível muito alto de estudo. E eu, cara, não sabia nem estudar. Então, no primeiro ano, eu não passei. Não passei, já sabia que não ia passar. Só que eu sabia que a responsabilidade tinha sido minha, não do cursinho. O cursinho era bom. Eu é que não estava fazendo o meu trabalho porque eu nem sabia como estudar. E aí, no segundo ano, eu voltei para o cursinho. Eu lembro até hoje, eu sentado no início do segundo ano falando, cara, longa jornada de novo. Quando chegou lá para junho, a minha mãe, março, abril, maio, minha mãe começou a atrasar o pagamento porque ela não tinha dinheiro para pagar. Ela não estava aguentando. Quando você não tem dinheiro, você amadurece muito rápido. É assim, a velocidade de amadurecimento é tipo 10x. E eu olhei aquilo e falei, cara, minha mãe acho que não vai conseguir pagar. E não dá para eu trabalhar porque senão eu não estudo e eu não passo mesmo. Então, eu vou ter que dar um jeito. E isso aí ficou na minha mente durante aí, sei lá, uns dois meses, três meses. Um dia, eu nos corredores lá, discutindo algum problema de matemática lá, passou dois caras do meu lado tendo uma conversa que eu peguei de orelhada. E a frase que eu peguei é, não, não, porque falando de tal, tem bolsa aqui. E foi embora. Aí eu falei, meu Deus, tem bolsa aqui, eu preciso da bolsa. Eu terminei a conversa, aí ia começar a aula, aí fui lá assistir a aula, que era a aula do seu Sérgio, que era um dos diretores. No final da aula, eu desci junto com ele, com aquele monte de gente perguntando, tirando dúvida, eu lá no meio, eu tenho que perguntar, eu tenho que falar da bolsa, eu tenho que falar da bolsa. Uma dada hora, já estava lá embaixo, quase saindo, o pessoal já tinha dispersado já, e eu não queria falar isso alto também, eu falei, seu Sérgio, eu preciso conversar com o senhor. Imagina, um menino empestigado, sei lá, tinha 19, 20 anos, sei lá. Sérgio, eu preciso conversar com o senhor, magro, esquelético, pobre, estudando o dia inteiro. E daí o Sérgio olhou para mim, falou, passa na minha sala depois da aula, e tal, e isso aqui, beleza, aí ia até a aula, depois da última aula, sei lá. Mas dada hora, eu passei na sala dele lá, cheguei, seu Sérgio, aí ele, não, pois não, Conrado, pode falar, e tal, e isso aqui. Eu era conhecido, porque eu estava no segundo ano lá, eu perguntava muita coisa, eu queria aprender, eu queria estudar, eu estava lá desesperado para aprender rápido, eu falei, seu Sérgio, foi assim, eu cheguei, seu Sérgio, tudo bom? É o seguinte, eu não tenho dinheiro para continuar pagando o cursinho, tá bom, seu Sérgio? Não tenho dinheiro, não vou conseguir pagar, sei lá, no segundo semestre eu vou ter que sair, só que eu estou estudando, e esse ano eu não vou passar, eu não vou passar esse ano, não estou preparado para passar, mas o ano que vem eu vou passar, eu preciso de uma bolsa, e não é para esse ano só não, é para o ano que vem também, eu preciso de uma bolsa para dois anos, esse ano e o ano que vem, cara, desesperado, eu preciso dessa bolsa, seu Sérgio, pelo amor de Deus, e falei, eu não vou passar, e foi muito engraçado eu falar isso, porque eu sabia que eu não ia passar naquele ano, eu sabia, eu tinha certeza que eu não ia passar, cara, eu não vou passar esse ano, eu tenho que estudar um monte de coisa, agora que eu entendi como é que funciona, mas no ano que vem eu vou passar, porque eu vou me matar de estudar, cara, eu estudava, eu estudei Natal, Ano Novo, Feriado, Dia Santo, Fim de Semana, não tinha dia, não tinha dia, não tinha hora, todo dia era dia, e eu acordava cedo, começava a estudar, tinha muita coisa para aprender, para tirar a diferença, nos últimos 13 anos de escola, que eu não aproveitei direito, cara, seu Sérgio olhou para mim, ele tinha um bigodão, assim, ele olhou para mim, muito sério, ele olhou para mim, acho que uns 5 segundos, assim, que hoje, eu lembro, cara, apareceu tipo 12 minutos, assim, um silêncio mortal, assim, e ele olhou bem na minha cara, bem no fundo dos meus olhos, durante uns 5 segundos, e daí ele falou, tudo bem, aí ele pegou um papel, anotou lá alguma coisa, lá no papel de papel, leva lá para a dona fulana de tal, lá do, lá do, do RH, sei lá, um lugar lá qualquer lá, e, e daí eu consegui uma bolsa, para um ano e meio, legal, cara, aquilo mudou tudo, tudo, mudou tudo, mudou absolutamente tudo aquilo, na minha vida, aquilo mudou, não porque eu consegui fazer o cursinho, aí eu passei e tal, não foi por isso que mudou, foi porque eu vi que eu era capaz, de conseguir alguma coisa, pelo meu próprio esforço, que começou lá com uns 11 anos de idade, vendendo pulseira, mas ali era um jogo muito maior, eu estava pedindo dinheiro, eu estava pedindo um ano e meio de dinheiro, e não era barato, e o cara me deu aquela bolsa, ele deve ter olhado para mim e falado, cara, esse cara vai passar, porque passar é importante, porque eu virei nome lá no jornal, até hoje, até hoje não, naquela época lá, tinha meu nome lá no jornal, com o Radadouf, foi aprovado tipo em 12 vestibulares, foi aprovado no IME, no ITA, na escola naval, que era faculdades militares, um monte, marinha mercante, corpo de bombeiros, um monte, um monte, um monte, mas um monte, acho que foi 12, 11, sei lá, um monte de vestibular, e o meu rostinho lá, aprovado em 12 vestibulares, pelo impacto, isso aí deve ter vendido, um monte de matrícula lá, mas ali eu entendi, cara, eu consigo fazer funcionar, se eu me dedicar muito, eu vou conseguir, não me pergunte, em quanto tempo eu vou conseguir, mas se a gente não desistir, no final a gente chega lá, desde que a gente não desiste, no meio do caminho, foram 3 anos para passar no ITA, eu passei, mas eu não estava preparado para passar, mas 3 anos depois, estudando muito, eu estava, e aí eu passei, eu passei em 34º colocado, foi assim, cara, para mim é um negócio impensável, impensável, e o lance é, por que eu contei essa história? Porque, essa questão de mudar o mercado, de mudar a maneira como as pequenas e médias empresas fazem negócios, como é que elas enxergam vendas, como é que elas enxergam gestão, como é que elas enxergam financeiro, como é que elas enxergam liderança, como é que elas enxergam isso, ir lá e falar, cara, faz assim que vai funcionar, já está aprovado, tem aqui, tem um monte de gente fazendo, vai lá, e ser didático, e dar ferramenta para o cara, isso muda uma nação. então, quando a gente fala que a gente quer mudar o país por conta das pequenas e médias empresas, do nosso conhecimento, nossa capacidade de entrega, pode parecer para alguns uma coisa completamente megalomaníaca e inalcançável, esse cara é louco, não, eu não sou louco, eu já consegui, na minha pequenez, coisas muito maiores do que eu conseguiria, hoje a gente já é grande, cara, a gente consegue coisas monstruosas agora, mas muito grandes, não só no Brasil, mas fora também, é por isso que a empresa se chama We Believe, porque quando a gente acredita que a gente realmente consegue, a gente consegue, porque a gente vai continuar tentando até conseguir, a gente não desiste nunca, nada vence, nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias, exatamente, essa vai ser a frase de hoje, nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todo santo dia, tem uma analogia que eu gosto de fazer quando eu falo dessa frase, que é, algumas pessoas acham que herói é aquele cara que um dia acorda, vai lá na floresta, mata um leão, traz o leão para dentro da aldeia, e vive daquela glória a vida inteira, esse cara não é herói, o herói é o cara que durante 40 anos, ele acorda todo dia às 5 da manhã, vai trabalhar, faz o trabalho dele de maneira diligente, de maneira atenciosa, de maneira eficiente, pega o dinheirinho que ele recebe, coloca na mesa da família dele, durante 40 anos, esse cara é o herói, porque é muito mais fácil ir lá e matar o leão, do que ter a consistência, que durante 40 anos, fazendo exatamente a mesma coisa, pode ser em empresas diferentes, mas o cara está lá, trabalhando, cuidando da família, alimentando o filho, protegendo a família, ou a mulher, não só o homem, mas a mulher também, isso é um ato de heroísmo, isso é um ato de heroísmo, e quando você tem isso, tendo um negócio, que tem as dificuldades, além de todas essas, você tem que trabalhar do mesmo jeito, acordar do mesmo jeito, ainda tem a dificuldade de ter um negócio, é um ato de heroísmo ao quadrado. Porque toda a responsabilidade do ecossistema, está sobre as costas desse empresário. Isso. Então, é toda a responsabilidade da empresa, a parte tributária, a família, está tudo sobre a responsabilidade dessa única pessoa. É muito pesado. É muito pesado. E o cara que aguenta isso, durante décadas, esse cara é o herói para mim. Esse cara é o herói. As pessoas confundem a percepção, que é o herói, é aquele cara que sabe tudo, que é forte, que é... Não, cara. O herói, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, é a Mari Tereza de Calcutá. O cara está lá. Não é uma pessoa forte, não é uma pessoa frágil, é uma pessoa... O corpo dela era frágil, não a mente dela. Ela não era frágil. Fazendo durante décadas, e décadas, e décadas, e décadas, a mesma coisa, e ajudando, e se doando. Aquilo é um ato de heroísmo. Aquilo é um ato de heroísmo. O cara que vai lá, mata o leão uma vez, uma vez, velho. Mata todo dia, então, uma vez só, só uma. Não, cara, e vive daquele crédito a vida inteira, imagina. Vai lá e mata todo dia, então, nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. É isso. É isso, então, meus amigos. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio, do nosso podcast, o primeiro episódio, o épico, o primeiro sempre é épico, e voltamos no próximo episódio do nosso podcast, Crescimento Empresarial. É isso aí. Acabou, né? Incrível. Primeiro episódio. Que legal. Palma! Contra a menina. Que legal. Boacloud! Obrigado! Deciram. . . . .